deno con da piquine, população quinhentos e trinta e oito menos um Garoto idiota, garoto idiota, garoto idiota, garoto idiota, garoto idiota Garoto idiota, garoto idiota, garoto idiota, garoto idiota Uh, caramba, que galo enorme Patrick, cadê o Bob Esponja? Eu sei lá, faz quase três horas que eu tô batendo na porta dele Eu tô querendo o molho apimentado pro meu milkshake Ah, não temos tempo pra isso Gary? Cadê você, amiguinho? Gary? Gary? Gary, o que aconteceu? O bilhete! Há quem possa interessar Se encontrar essa carta significa que a comida do Gary acabou e precisa ser reposta Também significa que já faz aproximadamente um ano que saí da cidade e ninguém notou até agora Não se preocupem, não vou incomodar mais ninguém Atenciosamente, Bob Esponja, também conhecido por Garota Idiota Ah, isso pode ser muito útil Eu gostei desse Olha só, é de boa qualidade É de primeira Oi, gente, o que tá acontecendo? Ah, bom, nós achamos que você estivesse tirando uma soneca Mas nós organizamos as suas roupas pra você, Sr. Bob Esponja Está falando comigo? Não é esse o seu nome? Não sei, será? Não sabe o seu nome? Eu só sei que bati a cabeça nas pedras e não consigo me lembrar de mais nada Bom, nesse caso, então, fique sabendo que essas roupas não são suas E o seu nome não é Bob Esponja É... Cabeça de queijo calça marrom É isso aí Cabeça de queijo? Um minuto aí O que é isso? Bolha de sabão? O que será que deu neles? Interrompeu